Gustavinho, vem cá Gustavinho, tudo bem com você? Como é que passou o final de semana? Foi bom? Tudo bom, boa tarde, tudo bem? Satisfação? Tem. Satisfação, mais uma vez estava por aqui, final de semana foi bom demais, graças a Deus, né? Tudo bem, não é bom? Está bem elegante aí, bem vestido, a sua moto, né? Ah, obrigado, obrigado, então... Aqui tem um... é... conte um pouco da sua trajetória com o lançamento desse nosso CD, fala um pouquinho pra gente. Olha, esse CD eu lancei tem mais ou menos duas semanas, com apoio do meu empresário Fabiano Veículos e também do nosso compositor Anderson Guita, né? Muita gente apoia esse projeto maravilhoso, né? Já tem um tempo já que eu estou na carreira de cantor, e graças a Deus está saindo esse primeiro CD aí pra galera curtir demais. Você viu sexta-feira? Ele falou, vou zerar um abril aqui, é porque faltou o problema de uma caída de energia aqui, mas hoje ele está de volta. E ele vai cantar a canção, a mala está pronta, será que aquela mala que o cara chegou em casa e disse, olha, a mala está pronta, vai embora. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Então canta pra gente ver. Simbora sim! Salvador, falei que ia embora, você não acreditou, eu te peço perdão, mas não volto atrás, você teve sua chance até nunca mais. É com o sabinhão e banda 18 quilates. Eu te amo demais, mas viver de aparência não cola comigo. Você é do tipo que só vive no seu próprio mundo, não quer compromisso. Eu tô caindo fora, vai ficar com o outro, você é malvada demais. Estou partindo amor, sou num avião indo pra Salvador, falei que ia embora, você não acreditou. Eu te peço perdão, mas não volto atrás. Estou partindo amor, estou num avião indo pra Salvador, falei que ia embora, você não acreditou. Eu te peço perdão, mas não volto atrás. Você nasceu com o Bozerão ou teve educação vocal? Nossa, já foi dom de Deus mesmo. Rapaz, que Bozerão. Eu acho que a gente vai ouvir mais uma, né? Tem mais uma aí, seu distribuidor? Tem? Tem mais uma? Então qual é a próxima aí? Essa é Tchauzinho Bye Bye. Então fica aí com esse Tchauzinho, vai lá. Simbora! A rocha aí em casa é com o Sabião e volta 18, vem lá. A Fabiana, tamo junto! Onde tem fumaça, fogo, nesse mato aí tem cachorro. Eu já tô desconfiando, o seu jeito tá mudando, é o fim da linha. Você não tem mais saída, a sua máscara vai cair. Trocou a senha do seu celular, seu Instagram eu não consigo acessar. Na sua barra de mensagens eu olhei, amor, já posso te ligar. Trocou a senha do seu celular, seu Instagram eu não consigo acessar. Na sua barra de mensagens eu olhei, amor, já posso te ligar. Senhor! E quem não deve, não teme, você deve demais. Tchauzinho, bye bye. E quem não deve, não teme, você deve demais. Tchauzinho, bye bye. Rapaz, cabo, cabo é bom. Eu queria ter um menino desse, um filho desse aqui, viu? Ia ganhar muita grana com ele. Como é que faz o contato pra contratar? Olha gente, ó, contato aí no Instagram, arroba Gustavinho, com dois T, Gustavinho Underline, 18k. Se você quiser contratar, só ir lá no Instagram, seguir e ver. Ó, tem um CD que tá, já lancei um CD que tá na suamusica.com, viu? Um CD completo. Suamusica.com. Suamusica.com. Quantas faixas tem? Tem 14 faixas, 11 faixas autorais, viu? Tudo nosso compositor Anderson Guita e também vou falar que, posso deixar os agradecimentos aqui? Pô, olha a vontade, sem dúvida. Também o produtor ali, Andrei e Ronald, que tá aqui presente. A todos os amigos que estão assistindo em casa, obrigado, viu? A força de todos aí. Fabiano Veíco, seu empresário, tamo junto sempre, hein? E Deus vai abençoar o CD que vem pra sempre no estourar, se Deus quiser.